Música O Roger já emitiu o cartão dele e aprovou a ideia Tudo que for feito em benefício para melhorar e evitar esse tipo de acidente, consequências, é bom, é aceitável Cinco ônibus da capital vão passar a operar exclusivamente com o Passa Fácil O cartão do cidadão a partir desta segunda-feira O projeto ainda é piloto, mas a ideia é que todos os ônibus de Manaus Passem a aceitar apenas o cartão do cidadão para pagamento nas catragas Para evitar a circulação de dinheiro nos ônibus A medida foi criada por um vereador de Manaus por causa do grande índice de assalto aos coletivos Até mesmo nessas linhas piloto, nós iremos continuar aceitando o dinheiro de quem não está informado sobre a situação E com o tempo apenas que haverá a não aceitação total do dinheiro Segundo o Sinetran, uma média de 10 ônibus são assaltados por dia em Manaus Até o fim de fevereiro deste ano foram 270 assaltos O objetivo da utilização do cartão é inibir ou baixar esse índice Existe essa questão da segurança que vai melhorar muito com o uso do cartão Já que o dinheiro é o que chama a atenção do ladrão, o dinheiro com o cobrador E também tem a questão do troco, que é um problema que também vai acabar com o uso do cartão As cinco linhas transitam nas zonas norte e leste Na norte são três linhas de ônibus A 037, que passa pelo terminal de passageiros 3 e circula no bairro Riacho 12 A linha 050, que passa pelas ruas do bairro Amazonino Mendes A 056, que passa pelos bairros Manoa e Monte Sinai Já na zona leste são A 081, que passa pelo T5 e circula no bairro Castanheira E a 084, que passa pelos bairros Zumbi dos Palmares e Gilberto Mestrinho Qualquer usuário de transporte coletivo pode aderir o cartão Os cartões são emitidos no Sinetran da Constantino, no T1 Há outros pontos também que nós vamos disponibilizar o cartão Nessas linhas nossos colaboradores irão entregar o cartão Música Música Legenda Adriana Zanotto